No último dia, 16 de nove, dois criminosos roubaram um comércio na rua Raul Pompeia, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Nas imagens, podemos ver ambos em motos, trafegando pelas ruas da vizinhança. A dupla passa em frente ao comércio escolhido para cometer o crime e estaciona na rua ao lado. Os criminosos caminham até o local e, pouco mais de cinco minutos depois de entrarem, fogem em direção ao túnel Rebouças. Em seguida, a polícia chega ao local. Nossos camaleões, espalhados pela vizinhança, foram capazes de identificar toda a rota percorrida e a atuação dos criminosos. As informações geradas pela nossa área de proteção foram compartilhadas com a 13ª Delegacia de Polícia e o 19º Batalhão de Polícia Militar, ambos em Copacabana. Com esse caso, já ajudamos as forças públicas em 342 ocorrências no bairro, auxiliando na prisão de 37 criminosos. Juntos, levaremos segurança em qualquer lugar para cada vez mais pessoas. Então, vamos lá. TEMOS